Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Então, o ano é 2020 e vários adolescentes de uma escola de elite no Rio foram flagrados trocando mensagens racistas num grupo de WhatsApp sobre uma colega negra. Mas, assim, racistas num nível estarrecedor, inominável, eu diria. A menina tem só 15 anos, é filha de senegaleses, pele retinta mesmo, e recebeu os prints de um amigo que também estava no grupo. Esse caso repercutiu bastante, vocês devem estar sabendo aí, repercutiu muito nas últimas 24 horas. E eu vou comentar no vídeo de hoje. Antes de começar, deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Toda quinta-feira tem vídeo meu editado aqui novo no canal e o DCM tem uma programação maravilhosa de lives que, se você frequenta o canal, você já deve conhecer. Então, ativa aí o sininho pra receber sempre notificações de vídeos e lives, beleza? E se você gostar do vídeo, compartilha com seus amigos. Bem, o fato é que num belo dia, essa menina de 15 anos, num colégio de elite no Rio de Janeiro, a Escola Franco-Brasileira, recebeu de um amigo os prints das conversas do WhatsApp com mensagens completamente estarrecedoras. Eu fiquei até pensando se traria ou não essas mensagens aqui hoje, porque a gente tem uma responsabilidade, né? Sobre o que a gente reproduz, e eu acredito nisso. Não só no YouTube, fazendo vídeos pro YouTube, como de modo geral mesmo nas redes sociais. A gente tem que pensar sobre a responsabilidade de reproduzir coisas. Porque estamos num país governado por um cara que se elegeu com fake news e robôs. Então, acho que tá mais do que na hora de a gente se atentar pra isso, né? O que é que a gente reproduz. Enfim, fiquei pensando se reproduziu ou não, porque são coisas realmente muito pesadas. Mas eu acho que a gente precisa mesmo de ser confrontado com essa realidade, sabe? Que esse tipo de coisa existe. A gente precisa conhecer o nível desse racismo perverso impregnado na elite brasileira. Então, eu vou ler alguns pra vocês. Algumas das frases dos prints nojentas. E alguns até dizem, vão dizer, ah, mas não me surpreende. Porque as pessoas negras sofrem racismo todos os dias. E não existe uma novidade nisso. De fato, eu acho que as pessoas negras, o racismo existe sim. Isso não é surpreendente. E só quem sofre esse racismo pode falar seguramente sobre isso. Mas esse tipo de racismo escancarado, cruel, selvagem, eu classificaria. Eu confesso que eu achei que fosse menos comum, assim. Ou menos escancarado, sabe? Por que eu digo isso? Eu digo isso porque existe o conceito de racismo brasileira, né? Que é o racismo mais comum no Brasil. Que é o racismo mais velado. Aquele racismo do, você é uma negra bonita. Sabe? Sendo que ninguém diz, você é uma branca bonita. É como dizer, você é bonita apesar de ser negra. É isso que está por trás dessa frase. Velada. Ou você é negra de traços finos. Sabe? É esse tipo de racismo que a gente vive em si. Agora, esse outro escancarado, selvagem, eu acho que ninguém imaginaria que fosse tão naturalizado, tão assustadoramente naturalizado entre adolescentes de uma escola de elite no Rio de Janeiro. Ou seja, entre a elite mirim, né? A elite infanto-juvenil. Aí a escola emitiu uma nota segundo a qual vai tomar providências diante do ocorrido. Não disse quais providências. E assim, definitivamente não dá pra ficar passando pano pra esses adolescentes. Porque, ah, são meninos, ah, não sabem o que estão fazendo, ah, são muito jovens. Só porque eles são brancos e pagam mensalidade cara, né? A escola de elite. Porque se fosse menino preto na favela, inclusive, é bem pior do que só acusações, né? Porque os meninos pretos na favela não recebem tanta generosidade, assim, né? Tanto acolhimento. Muito pelo contrário. A escola precisa mesmo tomar providências enérgicas e eficazes, assim. Tô falando de expulsão mesmo, porque é muito grave isso que aconteceu. Inclusive, o caso teve uma repercussão imensa. A vítima foi até cumprimentada nas redes sociais por Thaís Araújo e Isa. Eu acho muito bonita essa coisa que o movimento negro tem, sabe? De proximidade uns dos outros. Sempre que tem alguma vítima de racismo assim, ela recebe essa solidariedade de celebridades negras no Brasil. Eu acho isso massa. Enfim, independente disso, a questão também é mais complexa do que expulsar ou não expulsar esses alunos. O que vamos fazer com esse caso de racismo que aconteceu nessa escola especificamente? Eu acho que a questão é muito maior do que isso, sabe? A questão é o que vamos fazer com o fato de que temos uma elite brasileira escravocrata, racista, e que está formando uma nova geração de escravocratas, racistas, talvez piores do que as anteriores. Inclusive, eu achei muito interessante o que a vítima falou sobre os professores dessa escola, os professores de história. Eu vou até ler pra vocês se tem a ver com isso que eu tô falando. Eu recebi mensagens dos meus professores de história, eles se sentiram fracassados. Só que eles não fracassaram, porque este é um pequeno grupo de alunos. Estamos em 2020. São diálogos que não deveriam estar acontecendo. Foi uma coisa que me deixou bastante indignada e triste pelos meus professores. Deve ser triste mesmo ser professor de uma escola com um monte de burguês, branco, racista. Um monte de gente imoral, né? Deve ser muito triste mesmo. Mas eu tenho certeza que não é isso que os professores de história ensinam pra esses alunos. O que a gente tá falando é de uma tradição racista da elite mesmo. De uma coisa que vem da família, vem da casa, vem... Não necessariamente da escola. Vem dos quartos da elite, né? Antes estavam nos porões, mas estão cada vez mais visíveis e escancarados agora. Ninguém faz questão de deixar o racismo no porão mais. Enfim, eu acho que esse debate, não só sobre esse caso de racismo, mas sobre racismo de um modo geral, precisa estar centrado na voz das pessoas negras, das pessoas que sofrem cotidianamente racismo. Mas é importante que todos nós, negros e não negros, brancos e não brancos, enfim, olhemos pra essas questões, sabe? A gente precisa confrontar isso. Olha, esse nível de racismo existe na nossa elite. Pra gente saber com o que a gente tá lidando e o quão longo é esse caminho, né? Para o antirracismo. Enfim, bravo. Mas é isso, gente. Deixa comentário aí. Conta como vocês se sentem, o que vocês pensam dessa história. Se vocês já têm conhecimento dela também. E toda quinta tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Até semana que vem. Tchau!